Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como desativar a função compras por aproximação no seu cartão do Banco Inter. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, com o aplicativo do Banco Inter aberto no seu aparelho, você vai selecionar a guia cartões. Aqui nessa página vão aparecer o seu cartão físico e o seu cartão virtual. Para desativar o pagamento por aproximação, você vai selecionar as configurações localizadas no canto superior direito da página. E aqui você vai desativar a opção compras por aproximação. Temos aqui a seguinte mensagem, função de compras por aproximação foi bloqueada. Agora a sua opção de pagamento por aproximação ficará indisponível até que você ative novamente, aqui você vai selecionar a opção Entendi. E pronto, a partir de agora não será mais possível realizar compras por aproximação utilizando o cartão do Banco Inter. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo!